Muitos te ensinam como que você aumenta o score de crédito para assim ser aprovado em cartões de crédito, financiamentos, entre outras linhas de crédito. Mas o que ninguém te conta é que existe um score interno do banco. Isso mesmo, o banco que você tem conta, ele tem uma pontuação própria que ele não te mostra e por meio dessa pontuação que ele vai determinar se irá te aprovar ou não em alguns serviços de crédito. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas de você aumentar o seu score de crédito interno do banco e assim você será aprovado em qualquer linha de crédito. Vamos para o vídeo sem enrolação. Aqui no canal nós falamos de cartão de crédito e score de crédito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para você a seleção dos melhores cartões de crédito do momento. Se você quer ser aprovado em algum cartão de crédito, esse pode ser o seu próximo cartão. Muitos não sabem, mas existe um score de crédito interno do banco. Muitos falam do score do Serasa, score Boa Vista. Se você nunca ouviu falar nem desses scores, nada mais é do que uma pontuação que empresas de crédito utilizam para justamente avaliar como é o grau de risco do consumidor. Então, por exemplo, quando você vai solicitar um cartão de crédito, um empréstimo, um financiamento, o banco vai avaliar essa pontuação e por ele ele vai ter uma noção se você tem um alto risco de crédito. O que quer dizer risco de crédito? É o risco de você não pagar a instituição financeira, o famoso calote. Então é uma pontuação que define isso, que ela vai de 0 a 1.000 pontos, uma pontuação baixa representa um alto risco, ou seja, grande chance daquela pessoa ser inadimplente com o banco e quando a pontuação está alta ela tem pouca chance, ou seja, uma pessoa que ela paga suas contas em dia. Lógico que na prática isso funciona diferente, existem pessoas com uma pontuação alta dando calote em outros bancos e pessoas com a pontuação baixa que sempre pagam as contas em dia. Mas na teoria funciona dessa forma essa pontuação. O que você não deve saber é que existe essa mesma pontuação dentro do banco. Ou seja, o sistema bancário tem uma pontuação interna, ou seja, cada instituição financeira, cada banco tem o seu próprio score de crédito, que ele vai avaliar como que é aquele cliente. Lógico que cada banco vai ter uma pontuação diferente. Alguns podem utilizar números, outros letras, mas essa pontuação significa como você é como cliente do banco. Então ele vai avaliar, por exemplo, se você é um cliente inicial no banco, se você já é um cliente que já é tradicional, já tem mais tempo com aquela instituição financeira, se você é um cliente que utiliza muito o banco ou não utiliza, se você é inadimplente ou não. Essas pontuações internas vão definir isso. Para você ter uma noção que hoje é mais difícil de você enxergar isso, mas anos atrás, quando você ainda ia em uma agência bancária, quando você pedia um cartão de crédito para o gerente, o gerente consultava o computador. Lá no computador mostrava a sua pontuação. Aquela pontuação mostraria se você seria aprovado ou não naquele crédito que você pediu para o banco. Hoje, continuando da mesma forma, a diferença é que você não senta na mesa do gerente, você solicita pelo aplicativo. Então essa pontuação é fundamental. Na maioria dos casos, essa pontuação é muito mais importante do que o score do Serasa. Hoje o score do Serasa não muda muita coisa. Às vezes você pode ser aprovado ou reprovado, os bancos não avaliam tanto o score do Serasa. Ele só utiliza essa informação, mas não é fundamental para uma aprovação de crédito. Já o score interno do banco, ele é fundamental e é ele que às vezes pode definir se você terá um limite alto no cartão ou não, ou até se você será aprovado. A primeira dica para você aumentar essa pontuação é você fazer movimentações frequentes. O banco, ele quer que você seja um bom cliente. Geralmente a pontuação interna de um banco, ela começa com o cliente que abriu a conta agora e não movimenta. Essa é uma pontuação. Quando você começa a fazer movimentações frequentes, você vai começar a subir essa pontuação interna para uma categoria de cliente que já utiliza a conta com frequência. Isso literalmente vai fazer você atrair os olhos do banco para você, porque você é um cliente que movimenta bem aquela conta. Quando falamos sobre movimentações bancárias, não é você ficar transferindo dinheiro para você mesmo. Às vezes você tem uma conta bancária em outro local e fica transferindo de uma para outra. Isso não é transferência bancária. O que ele avalia como movimentação bancária é você fazer transferência para terceiros, ou seja, pessoas que não são do seu grau de parentesco, porque simboliza meio que fosse um pagamento que você está fazendo para uma outra pessoa. Também pagamentos de contas, recebimento de salário, então você pode fazer a portabilidade, assim conta como uma movimentação. Pagamento do cartão de crédito, movimentações de investimentos. Isso sim conta como movimentações bancárias. Então comece a centralizar as suas contas na sua conta bancária. Então pague a sua conta de luz, de água, de telefone, dentro do seu aplicativo daquele banco que você quer aumentar a pontuação. Também faça mais movimentações, comece a fazer transferências bancárias. Ao invés de você ficar sacando o dinheiro do caixa e pagando contas, que ainda tem gente que faz isso, você pode começar a fazer transferências. E quando você fazer algum pagamento de boleto, você pode aproveitar e fazer esse pagamento em débito automático ou até você fazer pagamentos nessa conta que você destinou como a conta principal. Isso com certeza vai mostrar para o banco que você tem mais movimentações e assim ele vai entender que você quer utilizar aquela conta como a conta principal. E essa já é a segunda dica. Utilize a sua conta bancária como principal. Se você tem várias contas bancárias assim como eu, você precisa escolher a principal conta. Essa conta que você vai construir crédito. Que você vai mostrar para o banco que você realmente é um bom pagador, que você utiliza bem aquela conta e que ele pode sim aumentar o seu limite, oferecer uma taxa de juros menor e um financiamento, uma linha de crédito melhor para você. Então utilize como conta principal. Alguns macetes para você mostrar para o banco que a sua conta que você está ali é a sua conta principal. Ou seja, não é aquela conta que vai ficar mofando, que você nunca vai movimentar. É você utilizar essas movimentações, mas principalmente receber o seu salário por essa conta. Então faça a portabilidade de salário. Não é porque a empresa que você trabalha tem uma parceria com o Banco X que você não pode receber por um outro banco. Se você ativa a portabilidade de salário na sua conta bancária, esse banco que você tem conta vai comunicar com o banco da sua empresa. E assim ele vai fazer essa migração direta. Então você tem esse benefício. Porque você recebendo o salário na sua conta, o banco vai saber qual é a sua renda e baseado nessa renda ele pode definir uma pontuação interna e assim liberar mais limites para você e mais linhas de crédito. Então é importante você mostrar para o banco qual é a sua renda. Existe uma renda que o banco presume, a renda presumida, que ele vai avaliar pelas suas movimentações quanto mais ou menos você ganha. Mas se você tem uma portabilidade de salário na sua conta, fica muito mais fácil do banco ter essas informações. E isso garante para o banco que essa é a sua conta principal e a que você vai mais utilizar. Quando você olha para um banco, é uma empresa. Então você tem que pensar que a empresa vai beneficiar os clientes que são mais fiéis. Que é a fidelidade. Então você mostra para o banco que você é cliente deles fiel. Se você utiliza bem aquela conta bancária, obviamente eles vão te oferecer mais crédito e mais coisas. Independente da sua pontuação de score de Serasa. Ele vai avaliar você como cliente e assim ele vai liberando mais coisas para você. Terceira dica, meio óbvia, mas você precisa saber. Você precisa pagar as coisas em dia. Faça todos os pagamentos em dia. Não atrase a fatura do seu cartão de crédito com esse banco, nem com outros. Mas com esse banco você quer aumentar a pontuação? Principalmente. Nunca atrase, nunca faça pagamento mínimo. Se você fazer o pagamento mínimo, você já está mostrando para o banco que você não tem capacidade financeira de pagar aquela conta. Então ele não vai te liberar mais limite. Se você nem está dando conta daquele limite que você tem atualmente com aquela fatura, quanto mais ele vai te ofertar mais limite. Só se o banco estivesse querendo jogar dinheiro pela janela. Então você precisa fazer o pagamento sempre em dia. Nunca atrase nenhuma conta, principalmente com as do banco. Se você tem algum empréstimo ou alguma linha de crédito, você precisa fazer pagamentos em dia para mostrar que você é um cliente fiel e merece mais pontos com o banco. Quarta forma de você aumentar esse score de crédito interno do banco é você ter um tempo de conta. O que seria o tempo de conta? Contas bancárias mais antigas, elas têm uma pontuação maior. Mostra que você é um cliente mais tradicional, que você está mais tempo com eles, um cliente mais fiel. Então você precisa ter paciência. Existem algumas pontuações internas de banco, que você vai ganhar um nível premium de cliente, só se você tiver alguns anos de conta. Por exemplo, 5, 10 anos de conta. Aí você vai ser um cliente premium deles, que você vai ter todos os benefícios que um cliente principal teria. Então essa daqui é uma pontuação um pouco mais avançada. Seria uma pontuação para você ter linhas de crédito mais altas. Você ter, por exemplo, um cartão de crédito que não vai ter um limite pré-estabelecido, ou às vezes você vai ter um benefício especial de isenção na conta, por você ser um cliente com uma conta mais antiga. Existem vários. Tudo depende de cada banco. Mas todos os bancos têm os seus clientes premium, aqueles clientes ali diamante que têm todos os benefícios. Para você fazer isso, você precisa ter tempo de conta. Ou seja, não feche a sua conta. Se você tem uma conta no banco e você quer aumentar a sua pontuação, movimente bem e fique bastante tempo com ela. Quanto mais anos você tem com essa conta, mais amadurecida ela fica e mais pontuação você ganha. A quinta forma é você fazer investimentos, ou se você não tem dinheiro ainda para investir, você ainda não tem uma vida financeira organizada, você pode utilizar alguns produtos financeiros do banco. O que eu falo para você aqui é use com consciência. Por quê? Se você ficar contratando coisas do banco desnecessárias, você vai se enforcar financeiramente. E isso lá na frente vai ser negativo para você, porque você vai atrasar as suas contas e assim você vai perder a pontuação. Então às vezes é melhor nem fazer isso se você não tem condições. Quando eu falo usar produtos financeiros do banco, é você tentar centralizar as suas coisas ali naquele banco. Então por exemplo, você vai fazer um investimento? Faça um investimento dentro daquele banco. Você vai fazer um seguro de vida? Quer contratar algum tipo de seguro? Contrate pela seguradora daquele banco. Isso vai fazer com que você ganhe mais pontos, porque você é um cliente e utiliza outros produtos. Não estou falando aqui para você contratar títulos de capitalização ou outras coisas que vão te enforcar financeiramente no futuro. Estou falando aqui para você, se você for fazer alguma coisa, procure se tem algo daquele banco que você pode fazer. Por exemplo, você vai fazer uma compra de algum produto? Existem bancos que tem uma loja própria, uma loja dentro do aplicativo, onde você clica e ganha descontos. Comece a utilizar mais esse aplicativo do banco. Então quando a gente fala de produtos, não é para você ficar se enforcando, contratando um monte de seguros que você não precisa e lá na frente você não vai pagar esse seguro. Então isso vai te prejudicar. Então faça com consciência. Mas sempre que você puder fazer, isso vai te ajudar com o futuro, porque eles vão ver que você é um cliente que além de utilizar a conta, você consome os produtos daquele banco. Então a sua pontuação automaticamente aumenta com isso. E se você não quer partir por esse princípio, faça investimentos. Comece a colocar a sua grana para render dentro daquele banco. O banco gosta de trabalhar com o seu dinheiro. Ele vai gerar mais dinheiro com o dinheiro que você tem depositado. Então clientes que têm investimentos, eles acabam ganhando pontuações internas maiores. Lógico que não é uma regra absoluta, mas isso sim aumenta a sua chance. O que você precisa entender aqui nesse vídeo é que essa pontuação interna do banco, você nunca vai saber qual é. Não adianta você perguntar para o gerente ou para o atendente qual é a sua pontuação interna. Eles vão falar que ela nem existe, só que ela existe e muitos já confirmaram, gerentes de banco confirmam. E quem trabalha em banco, que está assistindo esse vídeo, sabe disso. Existe essa pontuação interna, que internamente eles não podem informar para você. Só que ela existe para justamente fazer essa classificação, para o algoritmo do banco entender qual é aquele tipo de cliente e qual produto financeiro ele pode ter, qual linha de crédito ele pode ter. Então vale a pena você investir em conhecimento e você agir de forma correta como um cliente para você aumentar essa pontuação, porque é ela que vai definir na real das contas se você terá um cartão de crédito, se você terá um limite e não é a pontuação do Score Serasa que vai determinar tudo isso para você. Ela pode ser um complemento, mas ela não é fundamental para você ter essa aprovação. Então sim, seja um bom cliente, faça pagamentos em dia, isso sempre vai te ajudar financeiramente. Ficou com alguma dúvida? Quer falar mais sobre isso? Descobriu sobre essa pontuação agora? Olha, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que a nossa comunidade vai se ajudar e acessa o nosso site oficial com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que estão mais aprovando, tem cartões lá que aprovam negativados e eu quero ver o seu relato de você conquistar aí o seu próximo cartão de crédito. Eu já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, forte abraço e sucesso. Tchau, tchau!